Abertura Foi o que o Santos fez pelo Brasil, né? Nessa época 50 anos Já faz tempo, hein? É uma delícia Muita emoção Uma grande equipe no Tóquio Uma grande equipe na amizade Tive a sorte e o privilégio de chegar numa hora exata no Santos Futebol Clube Tira esse boneco, porra! Eu sempre adorei a camisa branca Podia ficar só a branca, não teria nem terceira, nem quarta camisa, nem nada Pra mim a branca é a que representava Por estar aqueles negrão dentro dela, né? Daquela equipe lá, acho que oito jogadores ou nove jogadores Eram negros, né? Com um manto branco desse aí E era... A página mais bonita da minha carreira Foi esse bimundial Porque nós ganhamos de um time muito forte Mas não era melhor que o Peixe Foi um momento muito difícil pra gente Nós já tínhamos perdido o Milan na Itália Nós precisávamos ganhar o segundo jogo pra ir pro terceiro E ainda mais, Pelé, o nosso grande jogador Estava machucado Calvé, entendeu? Estava machucado O Zito também Três grandes jogadores Mas nós sabíamos a força que nós tínhamos E sabíamos os jogadores também que substituíram Mesmo sem o Pelé, sem o Zito e sem o Calvé Que estavam machucados Nós transformamos um 2x0 do Milan Em um 4x2 O Nérico Prepara-se, Pepe, para colocar o chute Um gol Um gol do Pepe de falta Um gol do Lima E outro do Mengalvi de cabeça Agora, você faz essa ideia O Mengalvi fazendo gol de cabeça Eu vou perder algum título? Nunca! Eu era um jogador meia Que não era muito ofensivo E nesse jogo contra o Mila Eu tive aquela intuição de ir pra cima do Maldini E pulei com ele e graças a Deus eu fiz o gol Ficou uma coisa que como se fizesse parte Muito mais parte da vida da gente do que a nossa própria vida Porque 50 anos depois Você lembra disso com a mesma clareza Como se estivesse me preparando agora para jogar a noite É uma coisa incrível Porque muita gente fala Pô, você jogou todo esse tempo Antecipando todos os jogos Chegou porque quando eu cheguei na final Você não jogou O que que você sentiu? Falei que É claro que eu queria estar na final Queria ter feito o gol de bicicleta Mas Deus foi tão bom que eu falei Não, Peleiro, você vai assistir o jogo lá E vai ver o Santos ser campeão E graças a Deus fomos campeões Esse gol eu cobrava desde quando eu comecei a jogar futebol Eu já batia pênalti Paulista, Guarani, Santos O Lula na pré-eleção Ele falou Se tiver pênalti Bate o Dalmo Ou bate o Pepe O Pelé não estava jogando Ele sentiu uma força muito grande E ele cobrou muito bem Ficou marcado Ficou na história Ele merece E fez o gol do título O Flamengo O Flamengo Aplausos Ao Flamengo Alai Aplausos At Defence Obrigada.